Oi, tudo bem com vocês? Sou professora Selma do Cimei Ciranda Cirandinha e estou aqui hoje trazendo propostas de brincadeira para as turmas do Bessário 1, crianças de 6 meses a 1 ano de idade. E a nossa primeira proposta é riscos e rabiscos de carvão. Que legal, né? Uma brincadeira simples, de fácil acesso aos objetos que vamos usar e que todos os bebês amam fazer. E para essa brincadeira nós vamos precisar de alguns objetos. Vamos conhecer quais são os objetos que nós vamos usar? Pois bem, aqui nós temos carvão e papelão. Antes de começar a brincadeira, de preferência na sua área, no quintal, monte o ambiente, leve os objetos que vocês vão usar. Depois de todo o ambiente montado, já com os objetos no chão, de preferência, convide o seu bebê, lembrando, família, que sempre pelo nome é muito importante. Sente com ele no chão, coloque ele sentado próximos aos objetos. É hora de começar a brincadeira. Vamos rabiscar? Quem não ama, né? Se soltar, rabiscar, interagir. E essa proposta tem como intuito trabalhar a coordenação motora, o raciocínio, a imaginação da criança. Eles vão viver, vão entrar na brincadeira e vão amar. Vamos começar a brincar? Então, bem. Você vai convidar o seu bebê, sentar com ele, igual eu já falei. Nesse momento você vai começar questionamentos, perguntas, para que ele se envolva na brincadeira. Se você, família, quiser nesse momento também, colocar uma musiquinha tranquila, suave, para o bebê ouvir, é ótimo. Ele vai ficar mais tranquilo. Pegue o carvão, mostre ao seu bebê, deixe ele tocar, sentir o formato do carvão. Pergunte para ele, que cor é o carvão? Se o carvão é comprido, se o carvão é grande, se o carvão é pequeno. Depois, você fala, bebê, você quer rabiscar o papelão? Dê o carvão para ele, deixe ele livremente brincar, rabiscar, para que ele se sinta à vontade. Depois que ele tiver riscado bastante o carvão, pergunte para ele, quer que eu pegue na sua mão para a gente fazer um desenho bem lindo? É o momento que você, pai, vai testar a mãe, a coordenação motora do seu bebê, ou qualquer adulto que estiver sentado ao lado. Também é muito importante frisar, família, que toda brincadeira é importante a supervisão, que tem o acompanhamento de um adulto. Porque criança nessa idade, tudo que pega, ele leva à boca. Então, para que não leve risco ao bebê, é muito importante esse acompanhamento. Vamos fazer o solzinho? Vamos lá. Olha, vamos fazer um círculo, depois nós vamos fazer vários risquinhos nesse papelão. Olha que interessante o barulho que o carvão faz. Ele dá um somzinho. Vamos fazer um olhinho no solzinho? Olha, o solzinho tem um olhinho, tem um narizinho e tem uma boquinha. Olha, que legal. Desenvolveu a brincadeira? A criança se motivou, aproveitou, brincou. Ótimo. Quando você, família, perceber que o seu bebê já perdeu o interesse, já não quer mais brincar, está cansado, é hora de você também convidar o seu bebê para ajudar a organizar o espaço que foi montado. Recolhendo todo o objeto e organizando a brincadeira. Assim, chegamos ao final da nossa primeira proposta e espero que vocês tenham gostado. E para a nossa segunda proposta, nós temos a brincadeira, atividade com cartela de ovos. Então, vou apresentar para vocês quais os objetos nós vamos usar para desenvolver essa atividade. Aqui nós temos cartela de ovos, aqui eu tenho duas, mas vocês podem usar a quantidade que vocês quiserem. Nós temos bolinhas de papel, pode ser de revista, jornais, o papel que você tiver aí na sua casa, está bem, família? Nós temos aqui gravetos, uma madeirinha que você encontra aí no seu quintal facilmente, para poder ficar bem legal a nossa brincadeira. E nós temos aqui também lápis de cor, aqueles lápis que a gente vai juntando, juntando. Então, hoje é dia da gente utilizar para poder estar realizando a nossa proposta. E como vai ser a nossa proposta? Fácil, interessante e que nossos bebês vão amar. Vamos brincar de ovos de mentirinha? Hum, legal, né? Pois então, nós vamos pegar essas bolinhas de papel, fazer ela redondinho, como se fosse um ovinho. Papel simples, jornal, revista. E vamos estar colocando na cartelinha. Lembrando que é muito importante, família, montar o espaço para que fique aconchegante, com todos os objetos que nós vamos usar, como está aqui exposto. E está convidando o seu bebê para sentar junto com você, próximo a esses objetos. Lembrando também, família, que é muito importante chamar o seu bebê sempre pelo nome, tá bem? Então, é hora de você estar perguntando o seu bebê, questionando ele, movimentando ele para poder estar livremente participando da brincadeira. Bebê, você aceita pegar essa bolinha e colocar na cartela? É um ovinho de mentirinha, tá bem? Você aceita pegar o ovinho de mentirinha para colocar na cartela? O seu bebê vai colocar. Bebê, você quer colocar o graveto? Aceita colocar o graveto no buraquinho que tem na cartela de ovos? Nesse momento, família, é importante você deixar que o seu bebê também faça junto com você esses movimentos que vai trabalhar a coordenação motora dele, o raciocínio, a imaginação. Vai se envolver aqui, que ele vai passar um tempo brincando junto com você. Nesse momento, ele vai colocar ou ela vai colocar o lápis de cor. Quando tiver bastante objetos, lógico que o seu bebê ajudando você, ou você ajudando o seu bebê colocando na cartela de ovos, é hora de você também aproveitar e contar uma historinha, uma historinha do ovo. Nessa historinha, é importante que o bebê volte para você, você chame a atenção do seu bebê para que você converse com ele. Então, vocês sabiam que o ovo, ele é um alimento nutritivo? Ele é um alimento que é muito importante no desenvolvimento dos nossos bebês. Depois de você contar essa historinha para ele, que tal, família, você questionar ele para estar experimentando lá na sua cozinha um ovo que você vai preparar para ele. É uma forma de estar introduzindo o alimento também. Brincou bastante, desenvolveu atividade, a criança aproveitou. Chegou o momento que você observou que a criança cansou, já não quer mais brincar. É hora de você estar convidando o seu bebê para te ajudar a organizar todos os objetos que foram usados com a brincadeira. Recolhendo tudo, deixando o ambiente limpo. É momento que você falar para ele que a brincadeira chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda proposta. E para dar continuidade, vou apresentar para vocês a nossa terceira proposta. Banho divertido com sacolas plásticas e bexigas. Vou apresentar para vocês também os objetos necessários para a gente desenvolver a nossa brincadeira. Tá bem? Aqui nós temos uma banheira, mas vocês, família, podem estar usando uma bacia. O recipiente que vocês tiverem aí na casa de vocês. Estou usando bexigas com água, bexigas coloridas. E estou usando também sacolas plásticas. Essas sacolinhas do dia a dia com água. Vamos usar também potinho, copo, colorido, esses do dia a dia. E aqui nós temos vazias, sacolas e as bexigas. Que eu vou explicar como vai funcionar, tá bem? Então, que tal a gente brincar de tomar banho bem divertido? É o momento que vocês, família, vão organizar o ambiente. De preferência na sua área, num quintal. Que seja um local bem aconchegante. Leve, separe todos os objetos. Monte esse espaço. Convide o seu filho para poder estar te ajudando a organizar esse ambiente bem prazeroso. Onde nós vamos trabalhar a coordenação motora. A imaginação da criança. Organizado? Então, vamos começar a brincadeira. Convide o seu bebê, lembrando, família, que sempre pelo nome. É muito importante. Para que ele sente próximo aos objetos e ao seu lado. É muito importante também, família, lembrar que essa brincadeira é importante a supervisão e o acompanhamento de um adulto. Porque requer cuidado, brincadeira com água, temos bexigas, temos sacola. Então, nessa fase, nessa idade, a criança tudo que pega leva a boca. É muito importante a gente ficar observando o acompanhamento na brincadeira da criança, né? Então, que tal? Com tudo isso montado, você vai chamar o seu bebê pelo nome e vai questionar ele, perguntar, envolver ele na brincadeira. Se você também quiser colocar uma musiquinha tranquila, para que ele ouça, enquanto está brincando, é bom também. Então, pergunte ao seu bebê. Vocês querem tocar na bexiga com água? Que cor é essa bexiga? Olha, a bexiga, quando cheia de água, ela fica pesada. E sem ser cheia, ela fica leve. Que interessante. Vamos contar quantas bexigas nós temos mergulhado na água? E assim comece a contar com o seu bebê. Olha, nós também temos as sacolinhas cheias de água. Ela faz um barulhinho. Essa é a amarela. Mas nós temos também a branca. Que interessante. Convide também o seu bebê, se ele achar interessante, se ele quiser, a estar entrando nessa banheira, nesse recipiente. Para que os objetos que estão aqui dentro, toque nele. Ele sinta os objetos. É importante também que você, família, convide o seu bebê para poder estar colocando as bexigas dentro de um recipiente. Trabalhar a coordenação motora dele, transferindo essa bexiga para o outro copinho ou vasilinha que você estiver trabalhando com ele no momento. O bebê entrou, brincou, se divertiu, aproveitou. Mas chegou o momento que você observou que o seu bebê já não quer mais, que ele está cansado, que perdeu a vontade de brincar. É hora de vocês também estarem convidando ele para organizar o ambiente que foi montado para a proposta. Recolhendo todos esses objetos, deixando tudo limpinho e organizado. Isso também é muito importante para a criança. E estamos chegando ao final da nossa terceira proposta. E eu espero que vocês tenham gostado. Façam e registrem e mandem para a gente. Nas propostas apresentadas, os bebês têm a possibilidade de aprender e se desenvolver algo. Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Explorar o ambiente pela ação e observação. Manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências, de deslocamentos de si e dos objetos. Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. Reconhecer, reconhecer quando é chamado por seu nome. E reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Família, chegamos ao final das nossas propostas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, compartilhe evidências através de fotos e vídeos no grupo do ICMEI. Mostrando como que está sendo o desenvolvimento dos seus bebês durante esse período. Esses registros é para que possamos fazer um lindo portfólio do seu filho. Todas as quartas-feiras no canal 5.2. Assistam, compartilhem e mandem para a gente as evidências. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Tia Selma. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.